E aqui ó, daí quem pega menos que limpa o peixe, ó, quem limpou o peixe Será que esse rapaz não tá contando a história do pescador pro senhor não? É verdade, é Mas eu peguei um pouquinho, ó Que tá escurecendo e ele vem embora As minhas são as maiores, mas as piaba, né? Olha as piabinhas Olha as piabinhas E aí, meu chegado, ó a Suzana aqui, ó Na cozinha da casa do Pablo Sobar Fazendo um bolo Olha, fazendo um bolo O goleiro, onde vai, faz bolo Vamos fazer um bolo pra nós comer aqui Almocemos aqui hoje E vamos fazer um bolo Não tá, pra batedeira vai na mão não Ah, o bolinho tá pronto, ó Acabei de tirar, tá bem macio Agora eu vou fazer uma caldinha aqui Bola de coco Pôr por cima Quando estiver pronto eu mostro pra vocês Ó, pessoal, fiz um bolo de coco aqui Então não sei se não fiz muito receio, ó Espero que eu gosto de coco de cocada mole Ó Topzera Tá cheio aqui, ó Esperar um pouco aqui Ó, esfriar Ei, lasqueira Bonito vem na casa do Pablo Sobar E vem dormir Falando bem baixinho pra não acordar ele O pudimzinho saindo aqui E aí, meus amigos Ó Agora é fim de tarde, ó Deitamos aqui com o pessoal Na casa do Escobar Aqui, ó Vamos pescar Lasqueiro Vamos pegar umas piabas Tem um lugar pra pegar piaba Mas tá vindo com o Chicão lá Oxi Fechar aqui Bora pegar umas piaba Tocantins Tamo aí Indo Tamo indo pescar ali Com o Seu Petrônio Que vai ser o nosso guia de hoje O Mauro já foi De moto Talvez nós pegamos as piaba Então, meu chegado Imagine Quem imaginava que nós ia estar pescando aqui Umas piaba aqui no Jalapão Cara do céu Isso é surreal, hein Como diz o povo por aí E tamo com o Mauro E o Petrônio O Petrônio tá do outro lado ali Vai do lado de lá E nós arrumamos o lado de cá Pegar umas piadinhas Fazer uma janta Ó, tem uns pocinhos bons Aí, ó Mesmo até uma companheira Pra vir com nós Opa Olha Piabinha Ó Uma já foi Olha o tamanho que a Suzana pegou Deixar isso aqui pra pegar a minha isca Ó Pra pegar a minha taraíra Depois Olha que anoitecer um pouquinho Vai dar taraíra, né Vai Sentado, ó A jarara passou Ó, a Suzana pegou diferente, ó Esse cachorro comendo peixe aqui tá toxto Ó Acho que não tem espinho, né, amor Acho que não Vai tirar Tira pra nós Outro anzolzinho pequenininho Que isso tá pegando bem Claro Você mandou eu pegar o menor Esse aqui não tem erro, né Cadê aquele maiorzinho Pra taraíra Ah, o meu tá Tô tentando pegar a taraíra ali Mas não deu, hein Claro, tá puxando lá Ah, acho que você já perdeu Não, ó Ô Mas é só piabinha, ó Também Ah, mas isso aí Junta umas 10 Dessa Vê se não dá um frito bom Ah, mas não irei pro pau delas, né Então Irru Vamos lá eu pegar Olha aqui, ó Agora chegou o pescador de verdade, ó Não tem nem vara Vai jogar na linhada Ele não tá ali, ó Lá no cantinho, ó Agora vai, hein O solzão já se foi Vamos fazer uma decoração, ó Que coisa linda Solta Não, não do de volta Ali, ó Tem um capim Que daí Ele tá mais seco, ó Tá vendo Ah, ele fica dourado, ó Aqui a florzinha dele já tá seco E daí aquele outro que eu mostrei A florzinha branca Olha o seu petrone O petrone lá pegou uma grande lá Olha o tamanho da taraíra que ele pegou Aí sim Olha, vai se impressionar, hein Tá bom de vir Tá bom de trocar Tá bom de ir pra lá Não, ir lá não Trocar de anzol, né Ah, eu achei que ia pegar umas pequenininhas, ó Mas é um baita da taraíra, ó E aí, pessoal Tamo aqui, ó Tratando as taraírazinhas Olha, que nós pescamos Olha o Leandro aí, ó Ajudando também, ó Seu petrone limpou Ele tá ajudando a cortar aqui, ó Tem que ter água aqui Tão despeitando, então Hoje, ó, a janta ficou com a nossa conta aqui, ó Então, feijãozinho ali E aonde? E aonde nós tá? Nós tá na casa do Padro Escobar A cozinhona dele aqui, ó Aqui no Tocantins, no Jalapão Tomando um cafezinho, né? É E, ó Tem mais tudo isso aqui ainda Aí sim, hein? Já sai um burrito aí Ó, já tá saindo lá, né? Tá, já saindo Agora tá mais a gente já lá Acho que sim, né? Não vai ficar muito É, eu vou deixar Então, pessoal Nem filmemos lá A Suzana fez esse bolo aqui, ó E um pudim também Vou falar isso também Já até comemos um pouco Mas já estamos saindo a janta aqui, né? Ó Feijãozinho feito na hora Nossa fiaba aqui Um arrozinho E uma batata ali Com carne meia Então, é isso aí Ó, a saladinha E ó, nós tá aqui Que da hora Aí o camper tá aqui Do lado aqui, ó Daqui a pouco nós vamos Erguer ele e dormir Mas é isso aí Até depois Amanheceu no Jalapã Bom dia, mãe chegada Bom dia, ó Bom que vocês Com nós tá bom, hein? Arrumando as coisas, Pedro Aí mais uma aventura Então, né? Tiramos uma bateria Pra carregar um pouco mais Dênis, carregamos ontem O dia inteiro Vamos ver se hoje Ela vai pegar Direito, né? Porque daí Pelo caso Ela funciona bem A geladeira Se não daí E também A geladeira vive cheia Agora, né amor? É Tá sendo cheia Quase do calor E aqui é muito alto Então nem sei se o problema Não, é que não tá carregando direito Só Aham Então Chegando em casa Tem que trocar os fios Tem que trocar esse aparelho Que carregador É, o carregador é muito pequenininho Muito pequenininho Não dá conta Porque a geladeira tá puxando muito E é isso aí Vamos arrumar bagunça E partir Nossos companheiros Deventura É mais difícil Nós arrumar as coisas Pra pôr dentro Eu olhei E assim Esse povo é doido Dormir nesse calor Embarquinho Eu digo assim Eu vou dormir Nessa espécie Deve ter alguma coisa Assim Que cola um no outro E tem Até por cima Eu nunca imaginei Que vocês podiam dormir Lá naquela parte Eu falei que eu subia E tinha uma grande Não sei o que Eu falei Não, vou acreditar então Vou acreditar então Mas depois que viu Parece um pedinho aí Ah, porque dormir sufocado Deve ser ruim, né? Deve ser ruim E hoje à noite Nós pegamos e dormimos Com a janela Tudo aberta, né? Ah, daí foi esfriando Foi esfriando Nós estamos tampando a janela Eu sei que lá Aplastando Nós pegamos até um cobertorzinho Para cobrar A hora que o senhor fizer do senhor Fica rapidinho Para treinar aí Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau